Então, item 6, processo 48.500, 313, 2012, 3. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais à proposta de metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável a unidades consumidoras conectadas diretamente em solicitação da rede básica em instalações de propriedade de transmissora classificadas como demais instalações de distribuição. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, aqui no início do relatório eu resgato o pleito da RIMA, um pedido de reconsideração que foi formulado pela RIMA contra um despacho nosso. E quando julgamos o pedido de reconsideração nós conhecemos e demos provimento parcial ao pedido de reconsideração deferindo o pleito de reclassificação do âmbito de acesso da unidade consumidora da RIMA à rede básica. E na oportunidade também determinamos a SRD, SRT e SRE que apresentassem estudos com vistas a aprimorar o cálculo das tarifas para os consumidores conectados em subestações da rede básica em embarramentos com tensão inferior a 280 KV de forma a aproximar as tarifas desses consumidores aos custos, ao impacto que eles causam à rede. Por meio da nota técnica 157 de 2012, a SRD e SRE procederam à análise de impacto e regulatório das alternativas para o aprimoramento solicitado pela diretoria, apresentaram proposta de metodologia de definição da TURG aplicável a unidades consumidoras conectadas diretamente a barramento secundário ou terciário classificado como de subestação da rede básica. É o relatório. Procuradoria. Análise jurídica aqui é bastante preliminar, porque ainda vai ser submetida à audiência pública. Destaco apenas a competência da ANEL para regular a matéria, no artigo 3º, inciso 19, combinado com o artigo 4º, parágrafo 3º da lei da ANEL, que exige a necessidade de audiência pública. De acordo com o resultado da análise de impacto e regulatório realizada pelas áreas, a melhor alternativa para a definição da metodologia solicitada pela diretoria é um estudo mais estruturado e abrangente de médio prazo, aprimorando a estrutura tarifária na distribuição para o segmento carga por meio da aproximação entre os custos gerados pelo consumidor e sua tarifa. Para o curto prazo, as áreas propuseram alteração da tarifa somente para os consumidores conectados diretamente a barramento secundário ou terciário classificados como DIT de substação da rede básica, com a consequente diminuição do degrau tarifário existente na fronteira entre os sistemas de transmissão e de distribuição, não alterando as condições de acesso, sendo que as regras de acesso e contratação dessas unidades consumidoras continuam regidas pelo PRODIST e pela resolução normativa 506 de 2012. Assim, a SRD e a SRE sugeriram que o cálculo da tarifa ser paga pelo mencionado grupo de consumidores corresponda a duas componentes. A primeira, consistente na turge específica e nominal do ponto de conexão da unidade consumidora, classificada na modalidade tarifária horária azul, e a segunda, correspondente ao encargo de conexão, o qual por sua vez é composto pelo encargo de conexão referente aos ativos de transmissão utilizados na conexão e vinculados ao CCT, e o encargo de conexão referente ao sistema de medição e vinculados ao contrato de conexão às instalações de distribuição. De acordo com a proposta, enquanto o processo de atualização do encargo vinculado ao CCT seguirá as regras vigentes para tal contrato, o valor atualizado do encargo vinculado ao CCD deverá ser apurado na revisão tarifária da distribuidora e será atualizado anualmente nos processos de reajuste tarifário por meio do GPM. Por fim, a SRD e a SRE listaram os consumidores que devem ser atingidos pela proposta, com o destaque de que com a realização de audiência pública a lista pode ser alterada. E aí estão os consumidores, Cocamar, Votorantim, Granha Ligas, Águas Guariroba, CCB, Simpo Cimentos do Brasil Limitada, Parque Santiago, PGN e General Motors. Na primeira coluna do quadro que aí se apresenta, está indicada a distribuidora a qual o consumidor hoje está conectado. Do exposto que considera que considera o processo em tela, voto por determinar a instalação de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período entre 16 de novembro e 17 de dezembro de 2012. Aqui está previsto 15, mas o voto era para 16, porque 15 é proclamação da República. Tem mais alguma data além de proclamação? Não, só isso. Tá bom, mas tem uma data aí que depois eu vou descobrir qual é. Talvez seja de ordem pessoal, mas eu desculpe. Afim de colher subsídios à proposta de metodologia de definição da TURG, aplicável às unidades consumidoras conectadas diretamente a abarramento secundário ou terciário, classificado como DIT, de estação da rede básica. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem que determinar a instalação de audiência pública exclusivamente por meio de intercâmbio documental entre 16 de novembro e 17 de dezembro. Afim de colher subsídios à proposta de metodologia de definição da tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável às unidades consumidores conectadas diretamente a abarramento secundário ou terciário, classificado como DIT, de transmissão e de subestação de rede básica.